Ficou caído no gramado o jogador da Portuguesa e segue o jogo. Aí o jogão de forma esquisita o Forlan. Sobrou para Luiz Ricardo, passou pelo goleiro, bateu para o gol! Gol da Portuguesa! Luiz Ricardo! Com direito a drible no goleiro Muriel, botando a bola no fundo da rede. Sai na frente o time da Portuguesa, a repetição do lance. Uma disputa de bola de Forlan com o jogador da Portuguesa. E a bola foi na direção contrária, na direção do goleiro. Estava esperto Luiz Ricardo, sai na frente a Portuguesa. Contra o rebaixamento a Portuguesa fazendo o seu papel, saindo na frente do Internacional no Beira-Rio. Luiz Ricardo, 0 para o Inter, 1 para a Portuguesa. Há menos de um minuto eu falei que a Portuguesa estava melhor e ameaçando mais a defesa do Inter. Mais um erro do Inter, mais um erro de paz, mais um descuido, gol da Portuguesa. E é justo pelo que está acontecendo. Até os 35 minutos é justo o resultado. Aplicado para o auxiliar, porque o zagueiro está saindo e o atacante... Olha a falha do índio! Ananias na cara do gol! É pênalti! Pênalti para a Portuguesa! Vacilo do índio, vai tomar cartão amarelo, dominou com dificuldade, se atrapalhou, escorregou, caiu e ainda fez pênalti. Consolado pelos jogadores. Vamos aí, para tirar qualquer dúvida. Em cima da risca, o índio até chegou a falar que... Ou sinalizar que foi fora da área. Vamos ver, vamos ver. Pareceu que começou fora, terminou dentro. Cartão amarelo, o índio fica abatido pela falha. Um lance completamente individual, festa da torcida da Lusa. Partindo para a bola. Batendo para o gol! Gol da Portuguesa! Festa do Geninho. Festa da colônia portuguesa. Festa do Marcelo Cardoso. A portuguesa que não vencia a... Marcelo Cordeiro. Que não vencia oito jogos neste campeonato brasileiro. Faz o seu segundo gol a portuguesa no Beira Rio. Veja aí, cobrando pênalti, pé esquerdo. No canto do goleiro, Muriel. Marcelo Cordeiro. Dez minutos agora. Dois para a portuguesa, zero para o Inter. Mais um erro. Um erro fatal do Inter. Onde não pode errar, né? Na defesa ali, com o time adversário no contra-ataque. Erra um passe, fica sozinho e faz o pênalti.